Uma história impressionante aconteceu na noite do último domingo, dia 3 de novembro, aqui em Guaramirim, na rua Anélio Nicoseli, onde nós estamos nesse momento, aqui nesse córrego que estava totalmente inundado ontem à noite, com visibilidade quase zero, um carro, um Gol, placas de Joinville, que segundo informações do motorista que estava com a esposa e um filhinho dentro do carro, teriam ido visitar parentes em Jaraguá, e depois estavam vindo por esse caminho quando ficaram presos na água. Ele estacionou bem aqui o carro, e a mulher com o filho nos braços, um garotinho de pouco mais de um ano, segundo as informações, desceu do carro e caiu nesse córrego, e como o volume de água era muito forte, ela foi sugada por essa tubulação e foi levada pela força da água ao longo de pelo menos 130 metros, da umas duas quadras daqui, e só foi sair do outro lado da rua. Com a força da água, ela percorreu todo esse caminho, com o bebê no colo, estava tudo escuro, segundo o relato de moradores que presenciaram essa cena, que viram que estavam presentes no local, e a todo momento, nesse trajeto todo, que nós estamos fazendo a pé, ela percorreu por baixo aqui da rua, por dentro da tubulação, encontrando pela frente todo o tipo de obstáculos, e nós estamos andando ainda, ela percorreu todo esse trajeto, sendo levada pela água, com o filho nos braços. Ali na próxima esquina, é onde essa tubulação, ela faz uma conversão para a esquerda, e vai sair lá do outro lado da rua, onde nós vamos verificar e poder presenciar todo o trajeto que essa mulher percorreu por dentro da tubulação, sendo arrastada pela água, com um filho, um garotinho nos braços, e foi sair aqui, como eu disse, a cerca de 130 metros. A dona Nani mora aqui, e foi o filho dela, quem viu, pulou o muro da casa, que fica lá na frente, e foi ajudar essa mulher, ele e o marido dela. Dona Nani, o que aconteceu nesse domingo à noite, essa situação aqui, que chamou a atenção de todos vocês? A gente estava olhando as enchentes, carro, tudo parado, e foi, aí o meu filho de repente viu, quando abriram a porta, e alguém caiu na água. Aí quando ele pulou o muro e saiu correndo, aí ele gritou com os vizinhos, daí foi aquele corre-corre, todo mundo correndo para cá, para essa boca de lobo, para ver se ela ia sair alguém aqui, e foi, aquele mais correu para cá e para lá, e quando surgiu, de repente vinha uma mulher com um bebê nos braços, vindo lá de dentro das palmeiras, e daí a gente socorreu ela aqui na casa do vizinho, para queimar o bebê, tudo, aí ela disse, mas o meu marido, a gente, e eu disse, mas onde está o teu marido? Eu fui até no carro, e ele estava no meio da multidão procurando? Ela disse, não, ele se jogou na água também. Daí, quando acharam, ele estava aqui na galeria, quando o bombeiro veio, ele estava preso aqui na galeria, daí foram chamando ele, chamando ele, se soltou e veio, saiu aqui. Mas ele estava, como é que a gente se diz, em choque, né? Ele estava, e a menina estava com muita dor nos braços, o bebê estava todo machucadinho, as pernas, arranhado, ela também estava tudo sujo, tudo arranhado, ele engoliu água. Ela disse que ela ainda pegou ele e virou, quando ele estava se afogando, ela virou ele para não ir água para o pulmão. Foi assim, uma guerreira, a mãe, por não ter largado o filho, e foi um milagre, um milagre mesmo, porque passar por dentro dessa tubulação aí, cara, não foi fácil. Obrigado, a dona Nani, ela se emocionou ao fazer esse relato, porque realmente é uma situação impressionante. O bebê foi levado para o hospital, antes socorrido pelos bombeiros de Massaranduba, e depois levado para o hospital de Jaraguá do Sul, onde segue internado. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. Obrigada.